No Fortnite existe 21 cidades E eu chamei aqui 21 Youtubers pra cada um se esconder em uma delas E tudo isso vai ser decidido nessa roleta aqui Vamos começar Pessoal, bora gerar roleta e por favor uma cidade grande Vem comigo Torres Tortas, é isso Tá, a gente deu muita sorte Galera, a Torres Tortas é gigantesca E tem muito lugar pra gente ficar escondido Vai Torres, 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 Torres Campos fatais Nem se errando Foi logo no céu que veio Mano, a maldita roleta que escolheu pra mim Esse bosque lá morreu Deixa eu testar uma coisa aqui, ó Se eu vier aqui nesse cantinho Eu não tenho que dizer nada Vou quebrar esse baú aqui Fingir que não tem baú, vou ficar escondido aqui Galera, eu tenho quase certeza que eu já sei um lugar que eu vou ficar Aqui tem um buraquinho, esse buraquinho Maneiro, cara Será que eu consegui entrar? Consegui entrar aí embaixo Então vamos lá, o esconde-esconde acabou de começar E eu tô caindo aqui em Minas Matreiras Olha ali o ponto zero Eu vou bem pra dentro dele Não dá pra entrar no ponto zero Olha isso, cara Olha o tamanhozinho de bobinas Mas não tem condição Se o Tonicat vir aqui no bobinas Eu não vou ter chance Olha o tamanho da cidade Que a gente vai poder ficar escondido Isso aqui é gigantesco, gente Torres tortas é simplesmente gigantesco A gente tem muitas opções legais Pra gente poder ficar mocadinho sem o Tonico contra a gente Ok, galera A gente só se pode esconder no paraíso das palmeiras Olha, tem aqui Acho que vai ser aqui mesmo que a gente vai ficar Eu não vou ficar logo nessa maior zona aqui, não Eu vou logo nessa aqui de cima Vamos torcer Vamos torcer Vou ficar aqui Eu duvido o Tonico mexer aqui, tá? Aí, mano, aquele lugar carniça, velho Tem um se esconder aqui, não, velho Só tem essas latas, velho Tá, essa casa aqui eu acho que vai ser muito óbvia Tá bom que bobinas é pequena Mas esse é literalmente o melhor esconderijo, tá? Só pra avisar, faltam dois minutos Tem um lugar aqui que é um ótimo esconderijo Mas esse esconderijo é manjado Então eu acho que é mais vantagem A gente ir pra um lugar que não seja assim tão tradicional O Tonicat não vai pensar nisso, velho Ele nunca vai pensar que eu tô aqui, velho Talvez se esconder aqui no hamburgão seja muito, muito manjado A gente consegue entrar dentro de uma árvore dessa? Eu acho que eu não poderia fazer isso, mas... Nossa, mas ele não vai conseguir me encontrar aqui, cara Mano, eu não sei o que fazer Não tem lugar pra se esconder nesse lugar, mano Vou ter que nos esconder em cima de uma árvore? É meio na cara, mas não tem muito o que a gente fazer, né? Tem isso daqui Isso aqui também é bosque Ele não falou que eu tinha que esconder literalmente dentro da fábrica de descargas, hein? Ah, dentro do caminhão Pronto, perfeito Ele não vai passar aqui, mano É, o problema é que também não tem nada no caminhão, né? Agora a estratégia, a estratégia da moitinha nunca falha Eu vou quebrar o teto aqui desse quarto, mano E já era, ó Eu vou entrar aqui em cima E vou ficar escondido bem aqui no telhado, mano Opa, aqui é uma bombinha até, né? Nem ferrando com o Tunico vai me achar aqui, mano Também quebra a escada Passa por aqui Nossa, cabeção, Clebinho, calma aí Ah, boa, deu pra passar aí, Clebinho Quebra isso agora E nice Esse daqui é o melhor esconderijo aqui em Minas, cara Foi Eu acho que se eu ficar aqui no cantinho Ele não vai me achar, cara Eu acho que eu vou ficar aqui agachadinho Por quê? Porque o Tunico, ele vai imaginar Que eu tô dentro de algum prédio E de forma nenhuma ele vai imaginar Que eu tô, assim, aberto fora do muro, tá ligado? Sem estar dentro de alguma coisa Então a gente tá usando meio que psicologia inversa contra o Tunico Eu acho que é uma boa opção Galera, eu vou ficar aqui mesmo Ele vai demorar um monte pra poder me encontrar, tá? Finalmente o tempo acabou Eu vou ganhar, tá? Pode ter certeza Tomara que eu não seja a primeira eliminada, né? Só a gente, Sonicast Você vai precisar Bora, galera Bora, gaysse esconde-esconde Vem comigo Tô literalmente no centro do mapa E como vocês podem ver Tem um cronômetro agora de 20 minutos Pra eu encontrar toda essa galera do esconde-esconde Ó, uniduni de salame-mingue Mano, eu vou começar com o tempo dos tomates Mano, eu falei que foi uma péssima escolha, velho Eu sabia que eu não ia encontrar alguém Então faça aqui Por que que foi? Ah, não É... O cara tá acabando O cara tá metendo pé, velho O Noises foi o primeiro a ser eliminado Ah, meu Deus do céu, velho Rapaz, galera Olha só A primeira pessoa foi encontrada, tá? A primeira pessoa foi encontrada E não foi a gente, tá ótimo Tá, eu não vou perder tempo Porque tem 19 caras pra procurar Vambora Olha lá, olha lá, olha ele lá Olha ele lá Moleque, como alguém consegue se esconder Tão bem assim Cruzamento da sucata, pô Ah, não Ele tá vindo pra cá, moleque Ah, não Como que eu não vi isso, Brasil? Pô Pô Não, mete o perão Não, mete o perão Safado, velho Era o Gohan, mano O cara se escondeu numa moita Em cima de uma ilhama de metal Tá bom, não fez sentido nenhum Mas eu tô feliz porque a gente tá mandando bem pra caramba O Tony Cat tá como assassino, velho Acho que eu vou focar nas piores cidades pra alguém se esconder Pra eu eliminar a galera mais rápido Talvez alguém aqui, ó Cabum Errei Meu Deus Ele tá aqui Mano, tem uma porta aberta aqui Não, ele não vai me achar Ele, tipo, vai pro... O teto aqui, ó Ahá Sabia, velho Não Uou Primeira menina eliminada do último esconde-esconde da temporada Isso foi ridículo Vambora continuar a caça E ir pra uma cidade do lado que é bem fácil também Isso se chama Fábrica de Descarga Mano, nem ferrando, velho Cara, eu tenho que ir pra dentro da fábrica Certeza que o cara tá aqui, no meio dessas descargas Nossa, já pensou, rapaziada Tudo cagado aqui dentro, olha É o Tunic ali, ó Doido, doido me procurando, velho Ah, não Ah, ele aí Eu acho que ele me achou Eu vintei Toma essa Pera em gameplay Boa sorte na próxima Já nem como eu me esconder dentro da privada Vamos dar uma olhada em galpões gelados Moleque, o cara não ia ser tão óbvio de se esconder num galpão Às vezes parece que eu ouço passos Olhar na antena O que se eu der uma espiadinha na janela ali, hein? Hum, é nessa sala mesmo Ah, não Meu Deus, mentira Pior que foi mesmo, velho Vamos ver, Mr. Bonney Ah, mano, foi muito rápido A gente já conseguiu eliminar cinco pessoas presentes no esconde-esconde Ó, o Tunic acabou de encontrar o quinto jogador, gente O quinto jogador O Tunicat tá fazendo a limpa aqui em todo mundo Meu Deus, que eu não seja a próxima Cara, eu não vou abusar desse meu tempo aí Que por enquanto tá sobrando e vamos ser objetivo Eu vou agora pra margens snobs Seguinte, rapaziada Eu tô achando que o Tunicat tá chegando aqui na cidade Bomba Revele pra mim Também não tá aqui Hum, a porta tá aberta e eu não sei o porquê Tcharam! Mano, eu tenho certeza que eu tô muito perto do cara, Jay Ai, que droga Valeu, velho Que droga, cara Mano, tem uns que tão mandando bem nos esconderijos, velho Uhul Colinas Assombrador Se tem lugarzinho ruim pra esconder aqui, velho Porque só tem lápide de morto E tem de perto Nada aqui Nada aqui Nem aqui Meu amigo Ó, ele tá passando em cima da gente Será que ele sabe? Ai, meu Deus Olha, mano, onde que eu não fui? Eu não procurei aqui Eu não sabia que tinha aqui Ah, eu não sabia que existia isso Infelizmente não foi dessa vez pra... A Duliza, velho Mentira A gente que saca Eu pensei que a gente tava tão perto Galera, olha só Parando pra pensar que Torres Tortas é o maior lugar do mapa Eu acho que existe uma chance gigantesca do Tunico deixar a Torres Tortas pro final do esconde-esconde Porque é o lugar mais complexo Então na minha cabeça isso faz sentido, né? Ele vai deixar aqui como última opção Porque é o lugar mais difícil de todos Torres Tortas eu vou deixar pra depois Porque quem se escondeu aqui vai ser impossível de encontrar Mas eu estou aqui em Minas Matreiras Outro lugar difícil Mano 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 Mano, tem alguém aqui Tem alguém aqui Eu achei já Eu achei já Qual a chance, velho? O supreminho foi de base Ah, Tony Cat, ele me viu Como assim, cara? O que procura por aqui? Mano, onde que essa galera tá escondida? A pessoa tá sendo encontrada muito rápido Eu achei que a galera ia mandar melhor pra ser honesto com vocês Beleza, 12 pessoas vivas, metade do tempo, tá tranquilo Ah, eu ainda não fui nessa daqui, ó Não tem nem como chamar isso aqui de uma cidade É literalmente uma casa aqui Com um acampamentinho e uma torre lá em cima Então já bota aí nos comentários se tu vai sentir falta De toda essa galera que tá participando desse vídeo Jogando nesse mapinha Cara, já sei Eu tô com preguiça Eu vou admitir pra vocês De sair olhando todos os cômodos Então eu vou fazer a estratégia de sempre, né? Bom, aqui Achei, achei Calma lá O cara aqui Meteu o pé Estafado Não Não, boa Esse tem apelão, hein, Tony Cat Vai ter vingança Essa estratégia aqui não falha Tudo bem que eu apenei um pouquinho, né? Mas não dá nada Eu vou dar um breve recado aqui rapidinho Sábado a partir das 3h30 Vai tá rolando uma live do canal Reagindo a virada de temporada E o evento ao vivo do Eminem Vai ser muito doido tudo isso E eu conto com a tua presença Inclusive, eu conto com a presença De que alguém seja aqui escondido Em via do varejo Vou até colocar uma musiquinha Epa Opa, peraí Eu escutei alguém fazendo gesto, hein? Peraí, tá Ah, não Olha o Eminem aqui em cima Que safado, velho Mas vambora Que ainda tem 10 caras pra me achar Bosque gorduroso Aqui vou eu Eu acho que eu vou fazer algum emote Pra ele não conseguir me ver De jeito nenhum, né? Vai parecer muito que eu sou uma parte Aqui do cenário Opa Tem uma porta aberta aqui Isso é um ótimo sinal E significa Oh, oh Meu amigo Meu amigo Ele não viu Oh, oh, oh Mano, eu tô ouvindo alguns portões Abrindo aqui pelo bosque, né? Eu tenho quase certeza Que o Tunico já tá por aqui procurando Mano Oi, tudo bem? Tudo bem? Pior que eu não consigo nem me mexer Pra ir ver se ele olhou Ih, que droga, mano Ele me encontrou, velho O Rick casi foi de vez, velho Mano, na moral Mas também ele nem se preocupou, né? Deixou o buraco aqui aberto Tava na cara Isso significa que a gente nunca esteve tão perto de achar todo mundo Mas vamos lá que o tempo tá passando Que cidade que eu não fui ainda Fontes salgadas Ai, ele já tá aqui Já era Joguei um rinoceronte No telhado Ah, droga Matei Mano, qual a chance? F pra mim Pelo visto as meninas Se esconde-esconde Não tão com nada Paraíso das Palmeiras Esse é um lugar que eu não fui ainda Quem será que tá aqui, mano? Espero que seja um batata, velho Pra eu encontrar rapidão Olha o trinco Olha o trinco Olha isso, caramba Por favor, cara Só pra eu não perder tempo Vamos torcer pro cara Pra ter escondido em algum lugar óbvio Tipo aqui em cima Que não é o caso Ele vai olhar ali Boa Porque aqui já olhou Que não tem ninguém Vou esconder aqui O nome da cidade Chama Parais das Palmeiras Será que o cara se entocou Em alguma palmeira aqui, meu Deus? Cara, não tá nas palmeiras Não tá dentro das casas Eu já tô destruindo tudo Eu não aguento mais, velho Ah, não, velho Quem é esse daqui, moleque? Anônimo Ah, era o gorilão, mano Mano Meu Deus Eu ainda não procurei Em bobinas raçoeiras, velho Mano, será que tem alguém Aqui no telhado? Aí, minha ideia deu certo Eu não olho pra baixo Mano, não é possível Que eu perder mais de dois minutos Da minha vida aqui, né, velho Ele passou embaixo de mim, rapaziada Cara, ele deve tá me vendo Passar várias vezes Por cima dele E eu não ter visto ele até agora Porque eu sou um tonto Ai, mano Acho que eu vou ter que meter O pé já pra outra cidade, mano Vai perder tempo aqui Nessa cidade minúscula Não, ele me viu Ele me viu Ah, não, cara Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Não, mano Eu nunca ganho esconde-esconde, cara Nunca Era o Royce, velho Qual a chance de eu não ter visto ele? Vamos aproveitar que do ladinho De bobinas raçoeiras Tem bosque lamurioso Dando uma olhada aqui por cima Não tem literalmente ninguém Em cima das árvores de bosque Ah, mas tem umas cabaninhas aqui ao redor Aqui não tá? Eita, eita Escuta e tiro Nem aqui Aqui também Só faltou essa daqui Ah, achei Ah, mano Skin do leão Sem ele, deixa eu ver Menos uma pessoa no esconde-esconde Eita, o seu leão Você foi encontrado Aí, galera Olha só Só tem cinco pessoas vivas E a gente chegou no top 5 É isso Como é que o Tonico não veio aqui ainda me encontrar, cara? Em Prado da Preguiça Mano, como ainda não tinha procurado em Prado da Preguiça, velho Certeza que vai ter alguém aqui Eita E o cara que se escondeu aqui tá dentro dessa mansão Não é possível Ele vai procurar o que for E não vai me achar aqui O espaço dele é o meu Ixi, eu acho que eu tô ficando doido já Não tem ninguém aqui embaixo desses decks safados, mano Olha o Tonico ali, o Tonico ali Vou pegar Não, né Não é possível Mano, olha aonde que o cara se escondeu, rapaz A galera tá muito criativa O Boss, meu Deus do céu O cara mais tryhard que tem Mas eu mandei bem Mandei bem Cara, o tempo tá ficando muito apertado E tem 11 caras vivos ainda Deixa eu ver Eu ainda não fui em Campos Fatais Boa Tem que olhar com muita atenção no teto desses celeiros Que sempre tem umas galinhas Ih Toniquete Esse lago aqui também Que basicamente não tem absolutamente nada pra procurar Ó, não pode dançar Cara, que merda é essa? É, mano O que que tem que fazer aqui? Tipo Nada Mano Quem que tá aqui, velho? Na moral Como é que você me contou aqui, Toniquete? Era o Toniquete Suetã, mano O cara é safado demais, rapaziada Tá maluco Tá de brincadeira com a minha cara? Nossa, mano Até o Suetã já morreu Como a gente tá chegando cada vez mais perto de achar todo mundo e acabar o tempo Só restaram as cidades mais difíceis Mano, eu ainda não fui em parque agradável Vamos pra lá agora É uma cidade que tem casa pra caramba, mano Esse é um barulho? Mano, se ele não estiver aqui na casinha do cachorro, eu vou ficar triste, ó Não matamos ninguém, deu ruim Gordinho chegou, rapaziada Eu até fiz a mesma estratégia lá do começo Mano, não, não Quando eu achei o Gohan Ah, não Ah, não Ah, não Tem um cara ali, velho Será que tá aparecendo pra ele que eu tô tomando dano? Eu vou morrer aqui, mano Ó o cara metendo o pé Ó o cara metendo o pé aqui É isso daqui Já era, meu parceiro Era o Boquinho Cara, na moral, por que que eu sou tão ruim nesses esconderijos, mano? Ó, galera, olha só Eu tô com a sensação que é questão de tempo pro Tunico vir aqui na nossa direção Acredito eu que vai ser fácil encontrar o youtuber aqui Hum, isso aqui que eu precisava Se tiver alguém nessa casa, fala agora O cara te para sempre O que foi isso? Ele tacou alguma coisa Vai morrer, vai morrer, vai murchar e apoderar Eu tô com o cego de vida Eu sei que o cara tá ali Mas como que eu vou chegar? É difícil Ah, não Ele tá chegando Não, 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 não Hum, interessante Eu não sabia que isso aqui existia Ele não viu Eu acho que era pro cara tá aqui, velho Nem ferrando Ele é muito cego Bora, mano Dá cara, velho Eu não tenho muito tempo pra ficar te procurando aqui, não, pô Ah, não Eu sou muito cego, não é possível Mano, quem era? Demorou, hein Era o Louis, velho Tô de sacanagem Nossa, eu consegui top 3 Vai, let's go Que, mano O Louis morreu? A gente tá melhor do que coach de Fortnite, tá ligado? Mano, mas vamos lá Agora eu fiquei em dúvida se eu vou agora em Torres Tortas ou em Cratera Empoeirada, velho Cara, eu vou primeiro em Cratera, dane-se Eu tenho certeza, sei lá, absoluta Que o cara deve estar escondendo em uma das árvores de Cratera, velho Tô vindo tranquete Jogando a bola pra lá Que? Tem uma bola aqui Mano, eu vou literalmente quebrar mais duas árvores porque falta 2 minutos e meio Ele quebrou outra árvore perto de mim, mano Na moral que só vai faltar uma pessoa a ser... É o degudo Atchê! Finalmente, boa! Tá, vamos meter o pé agora pra Torres Tortas Cara, eu preciso, sei lá, achar algum item pra destruir tudo isso aqui, velho Não vai dar tempo, mano Que? Falta 1 minuto, meu Deus Aí, galera, o tempo tá acabando, gente O tempo tá acabando Ó, pelos meus cálculos aqui, o Tonico só tem 1 minuto pra encontrar a gente Isso vai ser impossível Eu acho que ele nem chegou em Torres Tortas ainda Toniquete corre Não compensa ficar olhando com muito detalhe, senão não vai dar tempo Ai, por favor, algum item pra destruir tudo Eu tô sentindo que ele nem tá em Torres Tortas ainda Pelo menos eu não tô vendo nenhum barulho dele por aqui Ai, calma, calma O Tonico tá em Torres Tortas O Tonico tá em Torres Tortas, galera Ele tá atirando aqui perto Vai, 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 vai Um no prédio principal aqui Aqui E aí? Mentira Nada Galera Galera, 20 segundos Galera, 20 segundos Eu acho que vai dar boa, tá? Que a gente vai vencer Tonico 10 9 8 Mas eu também, droga, velho Cadê essa última pessoa, cara? 4 3 2 1 E... Não, acabou o tempo, mano Tá de sacanagem Ganhamos, caramba É isso Vem comigo Aí, galera, o tempo acabou, né? O tempo acabou e o Tonico não conseguiu localizar a gente Ó, Tonico, Tonico, olha onde que eu tô, mano Ah, era o Flex, o último cara, mano Cadê tu? Aqui, ó Onde é que você tá, mano? Hello, hello Aqui, aqui, aqui Olha aqui, eu tô voando, mano Olha pro lado Eu tava aqui, ó Aqui atrás desse murinho Olha só, bem no aberto mesmo Meu Deus do céu O pior esconderijo de todos foi o que ganhou, mano Eu não acredito, velho Ai, ó Ihuuu Quem foi o vencedor do último Conjicões da temporada foi o Flex Ihuuu